Domicílio Eletrônico Trabalhista vem aí, o cronograma de implantação começa agora em março de 2024 para as empresas do grupo 1 e 2, elas já passam ser obrigatório utilizar o sistema e nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para fazer o cadastro no sistema do DET. Fala, DP Conectada, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui no canal. Pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do DET e eu quero fazer aqui outros vídeos para a gente poder explorar essa plataforma. O DET é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, basicamente ali é a plataforma onde os auditores fiscais do trabalho vão enviar notificações para as empresas, tá? Vai ser tudo eletrônico, as empresas vão acessar ele também para apresentar a defesa e tudo mais. Eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre o cronograma de implantação e vou deixar aqui na descrição. As empresas do grupo 1 e 2, elas passam ser obrigatórias a utilizar o DET a partir de março desse ano e as demais empresas a partir de maio. E o sistema já está disponível para você fazer o cadastro da empresa, é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo, mas antes já verifica a descrição aqui no canal se você não está inscrito, clica aí no botão de se inscrever, dê seu like e fica comigo até o final desse vídeo. Muito bem, vou aqui compartilhar minha tela para a gente começar. Vamos lá, digita aí no Google DET, vamos ver se pelo nome DET ele aparece. Apareceu aqui como destaque, Domicílio Eletrônico Trabalhista. É esse site aqui, ele está no gov.br, então se ele está no gov.br, ele segue as regras de acesso do gov.br. Esse primeiro tutorial aqui, nós vamos fazer com o certificado digital da empresa, tá? Então eu vou aqui entrar com gov.br e tem aqui também o manual, caso você tenha interesse em acessar o manual e ver ali as informações que já estão disponíveis ali no DET, você já pode também dar uma olhada no manual. Vamos lá entrar com gov.br. Vou aqui selecionar o certificado digital da empresa. Ele vai nessa primeira tela aqui pedir para você autorizar os dados, você vai em autorizar. E logo de inicial ele te leva para o cadastro da empresa, é esse cadastro que você precisa fazer agora, tá? E ele vai já aparecer aqui uma mensagem. Ao acessar o sistema pela primeira vez, é necessário cadastrar as palavras-chave e pelo menos um e-mail para prosseguir. Aqui também no canto superior tem a troca de perfil, tá? Que aqui no caso não está habilitado ainda. Então bora lá, deixa eu baixar aqui. Aqui logo de início já tem a palavra-chave, então eu vou colocar aqui. E aí, para que serve essa palavra-chave aqui? Essa palavra-chave serve para quando você receber a notificação no seu e-mail pessoal, no e-mail que vai estar aqui, no e-mail da empresa, você saber que esse e-mail é verdadeiro, tá bom? Então a palavra-chave já está aí. E aqui na parte de baixo, eu preciso fazer a inclusão dos contatos. Então ele vai dizer até aqui, ó. Os endereços de e-mail cadastrados serão utilizados para o envio de mensagens informando a entrega de comunicação importante ou de atos oficiais na caixa postal e a palavra-chave fará parte da identificação da mensagem. Então coloca aí a palavra-chave e vai adicionar o e-mail de contato, tá? Então aqui no caso eu vou colocar, vou colocar aqui o e-mail e contato, adicionar. Pronto, feito isso, você vai salvar, tá? Tá? Pessoal, aqui preferencialmente é o e-mail e o telefone da empresa, tá? Não é recomendável que você informe aqui o da contabilidade. Se quiser incluir não tem problema, mas preferencialmente a empresa, tá? Ele está dizendo aqui que o e-mail cadastrado será utilizado para o envio informando a entrega de comunicações importantes ou atos oficiais na caixa postal. Ou seja, vai chegar aqui na caixa postal dessa plataforma e vai ser notificado nesse e-mail que vocês estão incluindo. Para saber se é verdadeiro, por isso que tem aqui a palavra-chave, tá? Feito isso, você vai em salvar. Pronto, já foi feito aí, ele já salvou a alteração com sucesso. Agora sim, eu posso voltar aqui na tela principal. Tá vendo essa casinha aqui em cima? Então eu clico aqui e aí já consigo acessar os serviços relacionados ao DET, tá? Então aqui tem os dados cadastrados que a gente acabou de acessar, certo? Deixa eu voltar aqui. Nós vamos ter aqui a caixa postal, aonde vai chegar ali as mensagens. Ele está dizendo aqui, até o momento não consta nenhuma mensagem na sua caixa postal. Clique aqui para manter os seus contatos atualizados e acesse o site regularmente. A ausência de mensagem neste canal digital não impede que outras ações fiscais, notificações e atos sejam realizados por outros meios, tá bom? Então quando chegar a mensagem aqui, você vai ser notificado naquele e-mail que você cadastrou. Vamos voltar. Sempre vocês podem usar o menu de navegação aqui de cima, tá? Vamos voltar aqui na casinha. Notificações. Ele vai dizer aqui, vamos lá, passar o mouse aqui, ó. Exibe as notificações que o empregador já tomou ciência pela caixa postal ou tacitamente e permite a entrega de documentação. Então por aqui que você vai fazer a entrega de documentação. Vamos voltar aqui na casinha. E aqui tem o procurações que ele vai te direcionar para o SPE, que é o sistema de procuração. Deixa eu clicar aqui. Aí ele abriu outra aba. O SPE você já conhece. É o mesmo sistema que utiliza para cadastrar a procuração do FGTS digital. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição se você quer saber como é que utiliza esse sistema. Basicamente é isso. Aqui também eu consigo fazer a troca de perfil. Acessar como procurador e matriz representando filial. Então tem essa opção aí também de você utilizar aqui. Está muito bem. Pessoal, esse aqui é só o nosso primeiro vídeo ainda. Nós ainda vamos explorar mais um pouco esse portal. Então nesse primeiro momento é isso que você deve fazer, tá? Acessar o portal det.city.trabalho.gov.br Vou deixar o link aqui na descrição. Fazer esse cadastro inicial aí. E depois aguardar o cronograma de implantação. Lembrando, empresas do grupo 1 e 2 da social começam a utilizar esse sistema a partir agora de março. E as demais a partir de maio desse ano de 2024. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.